Pico vs Pobre no Hotel Pico Gostou, querida? Nossa, mãe, que quarto pequeno! Pois é, filha, achei que fosse maior. Vou ligar pra recepção, acho que ocorreu um aqui. Vocês podem enviar alguém aqui no meu quarto, por favor? Venha, Gerald. Esse será o nosso quarto nos próximos quatro dias. Você gostou, Gerald? Sim, palpito. Ah, que bom. Meninas, se agradaram com o ambiente? Mais ou menos. Pobre. Lises! Lises, olha isso! Meu Deus, que mais grande! Mamãe, é uma piscina! Ai, não é, gente! Não, meu senhor! Eu acho que é que é água, eu tenho que esperar botar água. Olha, o que eu vou fazer? Ah, não, vou ter que botar no grupo da família. Gente, olha aqui o nosso quarto do passeio. Eu tenho uma piscina! Tem cesta de fruta, mãe! Ai, tem comida, Izzy! Eu não acredito que tem comida! Olha aqui, gente! Tem comida também! Passa, Izzy! Passa! Com suco! Ah, não, mas olha lá, Izzy só tem mato! Pois é! Se eu quisesse ver mato, eu estaria na minha casa! Ah, não, mato já tem casa! Não, gente, deleta, grupo da família não gostei! Avista, só mato! Ai, meu filho, meu filho, meu filho, cuidado! Posso quebrar alguma coisa e eu tenho que pagar! Olha só a luxúria desse quarto! Meu Deus, se um dia eu fui pobre, nem me lembro! Só deixaram as malas pesadas pra mim! Ah, que sede! Será que tem uma aguinha aqui? Quinze reais! Eu vou tomar da torneira! Quinze reais uma água? O que foi? Água de ouro? Rico Papai, 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 papito, papai, 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 o senhor não está me ouvindo? Ah, perdão, Jared! Papai está aqui contemplando essas obras de arte! Papai, estou com sede! Jared, só um momento! Papai vai resolver isso! Gostaria que trouxesse no meu quarto 116 um suco de kiwi! Obrigado! Papai, estou com sede! Mas o que é isso aqui? Papai! Uma piscina ou uma banheira? Papai! Que troço gigante! Papai! Tem uma torneira ali! Será que eu tenho que pagar pra encher? Papai! Eu não vou encher não! Está vazio! Vai que me cobro pra encher! Papai! Oi, o que foi, Isaac? Eu estou com sede, papai! Posso pegar uma água daquela geladeira? É claro que não! Deixa que eu vou dar um jeito! Ó, a garrafinha do posto do pai vai encher, vai botar aqui dentro, vai ficar geladinha e igual uma água normal! Se acham que vão me cobrar mais 15 reais por uma água, estão bem enganados! Porque aqui, meu amigo, não tem bobo não! Aqui já tem experiência! Papai, estou com sede! Mais 10 minutinhos e a água já vai ficar geladinha! Rico! Deixa eu ver o que tem aqui dentro! Olha, mamãe, tem chocolate! Posso comê-los? Claro que sim, querida! Fica à vontade, come o que quiser! Pobre! Ai, que fome! Parece que tem um buraco na minha barriga! E o papai nem comprou um salgadinho pra gente comer dentro do carro que eu pedi! Ele só fala, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro! Pobre, bombom! Minha filha, minha filha, minha filha, não come! Não come, já abriu, minha filha! Minha filha, eu vou ter que pagar, isso aqui é muito caro! Olha aqui o preço desse bombom, minha filha, 5 reais! São 5, pai! Só 5, minha filha! Já vou ter que pagar uma fortuna nesse quarto que só tem mato na rua? Agora que tu já abriu, come, mas divide com o teu irmão! Ah, papai, eu vou dividir com ele um bombomzinho desse tamanho! Primeiro pra mim, vou dar um pra ele! Não, senão é mais de 5 reais! Divide com ele! Papai, tô com fome! Ah, Isaac, tem as frutinhas aqui, pode comer, é de graça! Ah, mãe, eu tô com fome! Aquele bombom nem fez cosquinha no estômago! Vem, minha filha, vamos comer! Nós vamos no restaurante! Que restaurante que nada, minha! Nós vamos lá no mercado comprar um pão com mortadela pra nós comer! Vai ficar e dordo! Não, Mari, eu não vou! Eu vou esperar pela janta do hotel que é de graça! Vamos! Ó, e não impede nada que eu não tenho dinheiro, é só o pão com mortadela! Vem, minha querida, sua cama já está preparada! Não esqueça de tirar o cobre-leito! Papitó, estou com fome! Vem, Gerard, a sua cama já está pronta! Pode deitar lá! Pobre Ai, chega! Gente, chega de bagunça! Vamos dormir, tô cansada! Ué, mas dois todos vão caber nessa cama! Ah, não sei, teu pai pegou só essa cama pra nós todos! Só essa cama? Só essa cama você não imagina quanto é que eu paguei, né? Vamos dormir quietinho, cada um no seu cantinho! Olha aqui, tu ronca! Agora o quê? Vou dormir no chão? Por que que tu não liga lá e pede uma caminha extra pra botar eles? Extra? Tu vai fazer extra depois pra pagar essa caminha? Vamos dormir, vamos! Vamos todo mundo dormir que amanhã é outro dia! Temos que aproveitar porque isso aqui foi pago com o meu dinheiro, nós temos que aproveitar! Isaac, Isaac, dá o balão, vai dormir! Ah, Isaac, chega pra lá, não dá pra caber! Olha só, eu tô caindo da cama! Ah, tá aí, o doutor fica lá, ó! Eu que paguei, eu fico mais fácil! Ah, meu, não tem condições! 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 Ah, que coisa! Rico! Que dia lindo de sol! Excelente para eu pegar uma vitamina D! Olha, Jared, que dia lindo! Pobre! Oh, despertador, mais um dia pra trabalhar! Ai, Mari, eu não quero trabalhar! Passar bastante protetor pra não queimar essa pele, quanto mais, melhor pra não queimar! Mamãe, eu acho que você exagerou! Que exagero que nada, menina! Tem que estar bem protegida nesse sol! Ai, no cabelo! No cabelo também, porque assim, se queima esse cabelo, não tem dinheiro pra pagar! A gradação! Mari? Mari? Isis? 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 Será que eu tô sonhando? Cadê eles? Ah, dia de sol! Já deve estar tudo na piscina sem eu! Ah, Dom! Nós já estamos aqui esperando! Hã? Vocês estão aí ainda? Vamos pegar as coisas, pegar tudo aí! Nós temos que comprar farol! Vamos fazer o que? Partiu! Tá, vamos? Vai! A da racinha! Ah, tem que encher! Ai, porque essa água lá deve ser uma fortuna! É verdade! Luiz, 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 Luiz! Vem! 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 Vem!